E no vídeo de hoje pra comemorar os 10 anos do fim da série One Tree Hill, eu vou trazer 10 curiosidades sobre a série. E agora no mês de abril de 2022, a série One Tree Hill marca 10 anos do seu encerramento. Uma série que marcou muito o começo dos anos 2000 e que tem muitos fãs até hoje. E pra comemorar essa marca de 10 anos, eu resolvi trazer 10 curiosidades sobre a série. Falando isso, vamos à lista. Já começando com o décimo lugar, porque a série marcou muitas pessoas. Mas originalmente, o criador da série não queria que ela fosse uma série. Queria que ela fosse um telefilme, um filme feito para a TV. E o nome do filme se chamaria Ravens, em homenagem à escola deles. Mas dessa forma, ele conseguiu ser convencido depois de 4 anos que na verdade não funcionaria tão bem como um filme. E que esses personagens, essas histórias, talvez funcionassem melhor de uma forma de uma série. E aí depois de 4 anos, eles resolveram fazer a série One Tree Hill. E isso a gente já chega na nona curiosidade dessa lista, que seria como a série se chamou One Tree Hill. Porque se a série se chamava Ravens, por que ela se mudou para o nome de One Tree Hill? Bom, o criador da série, enquanto ele estava imaginando os personagens da série, ele se inspirou muito ouvindo uma música de uma banda dele preferida, que é o U2, que tem uma música chamada One Tree Hill. E através dele ouvir essa música, ele achou que, já que inspirou tanto ele, esse deveria ser o nome da série. E através disso, esse virou o nome One Tree Hill. E ainda falando de música, a gente chega na oitava curiosidade dessa lista, que seria envolvendo os nomes dos episódios das primeiras temporadas. Se você reparar, os nomes dos episódios, todos são nomes de músicas de punk rock, em homenagem à personagem da Peyton. Já que ela era uma grande, já que durante todas as primeiras temporadas, principalmente, ela se prova ser uma grande admiradora desse estilo musical. E em homenagem à personagem, eles resolveram fazer com que cada nome de cada episódio fosse o nome de uma música de alguma banda de punk rock, já que ela era tão fã desse gênero. E com isso a gente chega na sétima curiosidade, que seria ainda envolvendo a Peyton. Porque, já que a gente está falando sobre música e sobre a Peyton, vale destacar que ela tinha um site dentro da série, que era o PeytonDiscord.com, que eu vou deixar aqui embaixo o nome certinho. Esse site, depois que a série acabou, ele ficou muitos anos no ar. Até 2012, 2013, você ainda conseguia acessar ele. Hoje ele saiu do ar, mas por muito tempo esse site existiu na vida real. Inclusive, não foi só esse site que existia na vida real. Tinha um outro site que também era mencionado na série, que se chamava RavensShop.com. Esse site, ele também existia na vida real, também não está mais no ar, mas por muito tempo esses dois sites estavam no ar, e você conseguia facilmente acessar eles. E aí, passando para uma sexta curiosidade dessa lista, seria envolvendo a saída da série da atriz Hilary Burton e do Chad Michael Moore, que seria a Peyton e o Lucas. Já que a gente ainda está falando da Peyton, eu resolvi trazer essa curiosidade diretamente. Porque os dois saíram da série na sexta temporada por motivos completamente diferentes. A Hilary, que fazia a Peyton, ela saiu porque ela estava sofrendo assédios dentro do trabalho. Isso aqui na época, diferente do que é hoje em dia, que as pessoas reclamam e tem uma solução, para ela não estava tendo uma solução, e ela resolveu sair da série por causa disso. Eu poderia fazer até um vídeo à parte, explicando totalmente como é que foi o processo dela dentro da série, com o que ela já falou, e como esse processo foi fazendo com que ela se desgastasse a ponto de querer sair da série. Mas, para não ficar tão comprido, porque é mais um vídeo de curiosidades, ela saiu por causa do assédio que ela sofria nos bastidores da série. Já o Chad, ele saiu da série na mesma época, junto com ela, eles saíram no mesmo episódio, os dois últimos episódios deles dois juntos na série. Foi esse, com um personagem regular. Ele saiu porque ele achava que ele estava em um ótimo momento da sua carreira, e que, por causa disso, ele conseguiria trazer, conseguir novos projetos, e por isso ele resolveu sair. Tanto que a prova do que eu estou falando aqui, é que na segunda temporada, o Chad volta como o Lucas, com uma participação especial bem curtinha, numa cena de um aeroporto, e a Hillary não volta como o Peyton. Ele até menciona, o Lucas até menciona a Peyton, dando a desculpa de por que ela não está na cena, mas, na verdade, a gente sabe que ela não estava, exatamente por causa desses problemas que a Hillary sofreu nos bastidores das gravações de One Tree Hill. Passando para a quinta curiosidade dessa lista, seria envolvendo ainda o Chad Michael Moore. Ele e a atriz Sophie Bush, que é a que faz a Brooke, os dois se casaram durante a série, no ano de 2005. Dia 6 de abril de 2005, se eu não me engano. E, através, eles ficaram algum tempo juntos, mas hoje eles também não estão mais juntos. Outro ponto, ainda voltando sobre a série, e trazendo como quarto lugar dessa lista, seria envolvendo a música de abertura. Um dos pontos que mais marcava em quase todas as séries do começo dos anos 2000, eram as aberturas das suas séries. Séries principalmente adolescentes, que você pode ver principalmente em séries como Smallville e The O.C. E One Tree Hill não foi diferente. A música de One Tree Hill, ela é muito marcante, mas ela saiu da série na quinta temporada. A partir da quinta temporada, eles resolveram o que iriam fazer, por causa da passagem de tempo que teve na série, para eles ficarem mais velhos, e eles resolveram fazer uma repaginada na série. E um dos pontos que eles resolveram tirar, para poder fazer com que essa repaginada mostrasse que a série deu uma amadurecida nos personagens, foi tirar a abertura. Então, na quinta temporada, você pode ver que não tem mais abertura. A única coisa que não tem, a única coisa que tem sobre a abertura, é aquela cena final da quinta temporada, onde o cantor da banda que fez a abertura, e o Jamie, o filho do Nate com a Hayley, eles tocam junto o piano, e eles acabam tocando a música. Mas tirando essa cena, não tem durante algumas temporadas. Depois a abertura volta na oitava e nona, mas a quinta, sexta e sétima temporada, não tem abertura. Só tinha aquele letreiro que normalmente eles faziam para aparecer apenas em episódios especiais, mas que aí virou algo meio padrão para fazer regular, para tentar mostrar essa repaginada que eles tinham. E com isso a gente chega no terceiro curiosidade dessa lista, que seria envolvendo ainda essa parte da passagem de tempo. Hoje em dia é muito comum você ver séries bem mais atualizadas, que tem uma narrativa, uma forma de se contar a história, de uma forma mais moderna. Mas na época, a série de TV não era bem assim, e não era comum fazer uma grande evolução nos personagens. Fazer uma grande passagem de tempo, assim como o Andrew Hill fez. O Andrew Hill pulou 4 anos da vida dos personagens para com que os atores conseguissem viver os personagens com a idade que eles tinham. Isso na série de TV não era comum, porque os produtores acreditavam que você fazer isso, você praticamente poderia matar a sua audiência, que perderia a essência daqueles personagens que eles tanto amam. E para você provar isso, e aí que entra a curiosidade, o Andrew Hill foi apenas a segunda temporada na época dele que tinha feito um timeskip tão longo assim. A única outra série que tinha feito isso era a série Alias. E aí agora a gente chega nas últimas duas curiosidades sobre a série. Uma curiosidade seria sobre a personagem Morag, que é a mãe do Lucas. Ela teria uma grande participação na primeira temporada, ela teria um papel muito mais forte sobre mãe durante toda a temporada, mas o problema é que a atriz ficou grávida e com isso eles precisaram a partir da primeira e um pouco da segunda temporada deixar ela um pouco afastada, porque ela ficou grávida e aí inventaram a desculpa que faz sentido dentro da série, que ela iria para a Itália aprender a artes e por isso que afastaram a atriz. Não era porque ela teve algum conflito ou era uma coisa de roteiro, porque o roteiro imaginava muito mais dela participativa, mas sim foi porque ela ficou grávida. E a primeira e última curiosidade sobre a série seria envolvendo coisas que realmente aconteceram na série, mas que também refletiram na vida real. Coisas que aconteceram na série e depois se repetiram na vida real. Que seria duas coisas. A primeira seria envolvendo a personagem da Hayley com o personagem do Chris Keller. Para quem não lembra, a Hayley estava querendo começar sua carreira como cantora, ela conhece o Chris Keller, o Chris Keller tem uma grande importância na segunda temporada e aí no final da temporada os dois saem com uma turnê. Isso aconteceu na vida real. No fim da segunda temporada, realmente os atores que fazem a Hayley e o Chris Keller, eles realmente saíram em turnê depois disso para mostrar a música que eles tinham feito na vida real. E isso depois se repetiu na quinta temporada, porque na quinta temporada a Peyton acaba abrindo o seu estúdio de música para poder... É o sonho dela, ela sempre amou música, a série sempre representou isso sobre a personagem e aí ela precisa de uma cantora e aí ela encontra a Mia, a Mia vira a sua grande estrela, faz músicas que dá certo. A atriz que faz a Mia, realmente depois da quinta temporada, também saiu em uma pequena turnê para poder apresentar suas músicas. E essas são as dez curiosidades que eu pesquisei para poder falar sobre One Tree Hill. Eu poderia trazer mais, mas eu resolvi trazer dez curiosidades, afinal, é para comemorar dez anos do fim da série. Curte para fortalecer o canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos. E aí, qual curiosidade você achou que faltou aqui sobre One Tree Hill? O que você acha da série? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.